Provocações a parte, vamos que vamos, porque o que vale tá aí ó, vamos a luta, Brits Bulldog e Lex Luger, aí o poder dos aliados, Brits Bulldog representante da Inglaterra, e Lex Luger, o patriota americano, são dois lutadores fantásticos hein Bob Léo? Realmente aí, a técnica, a experiência, vai prevalecer do Vadas, porque realmente o Brits e o Lex Luger, dois lutadores fantásticos, brincadeira. Muito bem, estão ali ó, estão ali, realmente o poder dos aliados, Brits Bulldog e Lex Luger, onde vão prevalecer a força e a técnica com certeza. Olha só, olha só ali, os dois lutadores, a forma dos dois, super catcher a manchete, a grande jogada. O emprego dos seus sonhos, está no domingão de empregos do Diário Popular, são milhares de ofertas todos os domingos, Diário Popular, o rei das bancas. E eles vão pegar ali ó, o Brooklyn Blower, e você viu o Black Phantom. O fantasma negro. O fantasma negro. É, realmente, a coisa vai pender mesmo, então. Ali o garotinho Brooklyn, do Brooklyn, o Blower, que é uma espécie de hippie lá do Brooklyn, bairro mais antigo de Nova Iorque, precisava também de vir todo rasgado, né, de qualquer maneira. É, está desempregado, né. Olha bem, mas ali ó, o gari vem com a lata de lixo, o criador de porcos vem com a lavagem, ele pode vir com a roupa rasgada. É, mas aí o problema, a observação, ele está desempregado. A mesma coisa é o contrário. Olha o fantasma, o fantasma negro está lá ó, é quem pega Lex Luger, já fez o tag, hein. Já fez o tag, Brits Bulldog, na primeira corda, lá vem Brits Bulldog. A machadada, hein. A machadada no meio, no braço esquerdo. O fantasma negro. O Black Phantom. O show jogou na bola, passa por cima e agora vem... Incrível balão. É limpeza ali. Uma técnica, uma sequência, uma, da luta ali, hein. Olha a bandeira, olha a bandeira que ele faz. Empilou, levantou a bandeira, pra seguir a roda gigante, quer ver? Olha só. Isso é coisa de campeão, hein. Isso é coisa de campeão. Vai lá, ô, o Brawler. O show Lex Luger também, ali ó. Mas fizeram o tag. Fizeram o tag, mas... Olha lá. Tá dando a cabeçada ali. O ombro, tá batendo com o ombro. Entregou agora, meteu a cabeça do Lex Luger. Olha o tag team. Fez o tag. E agora é a vez. O Black Phantom. Pra cima do Lex Luger, que fica sentindo agora, hein. Ó, ó. É o que sai. Rateu a cabeça dele ali. Dá um bom momento. Vai, sai fora. Isso. Tentou a jogada, é aí ele saiu. Lex Luger. Levantou, fez o Slade e costas. Fez o tag. Fez o tag agora pra Blitz Bulldog. Pegou os dois. Pegou os dois. Olha só, braço de ferro de Blitz Bulldog. É o Supercat. A maior emoção e o maior show da luta livre em todo o mundo. Aí vem o Big Dog. Passou por cima. Olha, levou ali. Pode fazer o esmai. Pode fazer o esmai, hein. Faz o esmai pra o pessoal. É o final do combate. Final do combate e confliteamento. Em cima do Black Pantom. Com o Brookie Allen fora do ringue. Completamente combinada. Dupa, Frauen e Black Pantom. Uma vitória fácil de Blitz Bulldog. E Lex Luger. O poder dos aliados. E os povos da comemoração. Alegria, alegria no povão. Alegria, alegria no povão. Alegria, alegria no povão. E aí회 Yaura. Alegria, alegria no povão. Obrigado. O que é isso?